Chegamos agora à nossa quinta questão, já falamos de vários assuntos importantes no acesso à justiça, dificuldades e superações em relação à atuação nos cartões restos judiciais por parte da advocacia, falamos também da evolução dos direitos de família, que realmente é muito importante, muito peculiar no sistema brasileiro. E vamos então agora falar do nome civil, um tema de grande relevo, tem sido reconhecido como direito de personalidade e que agora contou com alterações recentes na lei 14.382 de 2022 e temos então uma ampliação de possibilidades para alteração do nome. Vamos então começar com Érica. Eu amo esse tema nome também, eu acho que é o pontapé inicial da dignidade da pessoa humana. Então, tudo começa com o nome, porque o sobrenome traz a identificação familiar e o prenome é aquele elemento especial, é aquela coisa que te dá sentido para todo o resto. Tem até um desenho que chama Viagem de Chihiro, que quando a sequestradora pega uma pessoa, ela rouba o nome dela e dá outro nome. E aquilo já muda, a pessoa vira realmente uma escrava. Por quê? O que nos identifica, o que nos individualiza é o nome. E como esse tema também tem avançado na sociedade brasileira, é muito interessante. E esse tema nos cartórios, nas serventias extrajudiciais, também tem encontrado uma grande expansão. Então, eu preciso dizer que, primeiro, o sistema era pautado na imutabilidade do nome, alguma pouca ingerência do registrador civil no momento do nascimento, com ampla liberdade dos pais. Existe ainda a possibilidade de alteração no primeiro ano da maioridade da pessoa, o artigo 55 e 56 da Lei de Registros Públicos, mas esse tema também veio caminhando bem com uma grande evolução. Em 2017, a gente teve aí uma alteração, permitindo que a mudança do nome pudesse ser feita nas serventias extrajudiciais, pelo artigo 110 da Lei de Registros Públicos. E essa retificação, ela passou a ser interpretada cada vez mais de maneira lato senso. Então, a pessoa chegava no cartório, olha, teve um erro. Às vezes, não era um erro naquele sentido estrito de erro, erro mesmo. Alguém, aconteceu alguma coisa, um equívoco. Mas toda modificação que a pessoa precisasse fazer no nome era encaixado nesse sentido do erro da questão ato senso. Depois veio o provimento que autorizou as modificações de nome e gênero da pessoa transgênero, o provimento 63 de 2018, e isso já foi um grande marco no nosso sistema. E ele foi permitido por causa de uma alteração anterior. O CNJ, ele permitiu que as certidões de nascimento, casamento e óbito fossem feitas com a vinculação do CPF. E isso, o registrador civil, ele já gera, né? Desde 2015, ele gera o CPF para fazer o registro de nascimento. E esse foi o caminho dado para a segurança jurídica. Eu tive até um embate com a professora Fernanda, logo que saiu esse provimento, que questionou a atuação do CNJ no sentido de determinar tantas certidões para o transgênero alterar o nome. Porque se já tinha uma vinculação do CPF, e é justamente essa questão que agora a Lei 14.382 de 2022 permitiu uma ampla mudança do sistema e a ampliação dessas modificações do nome. Porque se você tem a vinculação pelo CPF, que é feita pelo registrador civil, então você deixa de dar essa resposta que tinha o medo da fraude, que tinha o medo da má-fé, para então atender o interesse da população em arrumar o nome das pessoas e dar essa guarida para a sociedade com uma certa segurança jurídica. Então eu acho que essas modificações, elas hoje são possíveis, tanto para a alteração do sobrenome, só essa ressalva final na minha questão. A modificação do nome, ela está mais para, do prenome ela está livre hoje, mas a modificação do sobrenome só para incluir. Se não for um caso de casamento, de divórcio, que é possível a exclusão, para excluir um sobrenome familiar, reservou o legislador a atuação judicial. Então para tirar um sobrenome familiar, então, nos casos, a gente tem muitos casos de abandono parental, que a pessoa não tem aquela identificação, quer retirar do nome, nesses casos, então, a motivação e a legitimidade deve ser analisada pelo judiciário. Então foi uma reserva do legislador aí que esses casos devem continuar. Nos demais casos, eu acho que amplamente, cada vez mais, as hipóteses, hoje já está muito aberto o sistema, eu já entendo como muito aberto o sistema, e a maioria dos casos podem ser resolvidos nas serventias extrajudiciais. Muito bem. Então, só esclarecendo aqui o embate que eu tive com a Érica, a gente debate, ela é minha registradora dos debates, junto com a Priscila, dá algum problema, enfim. Mas a Érica, principalmente. E era assim, eu tenho uma atuação na assistência judiciária aqui, Departamento Jurídico de Agosto, uma associação de alunos e alunos da USP. E a gente teve uma atuação, ainda no passado, antes de todos esses provimentos que favoreceram para a população trans a mudança do nome, e existia uma grande resistência, porque você olhava, era uma mulher, identificava com mulher, mas estava lá, João Pedro, e o Poder Judiciário tinha uma resistência muito grande a essas alterações, pediam perícia, imagina que depois era uma perícia. A gente teve altas discussões, a gente teve estratégias de separar sexo e nome, porque os juízes não davam. Então, a gente falou assim, vamos fazer estratégicamente. Primeiro, vamos mudar o nome e deixa lá, Valesca, e o gênero vai ficar fora, se eu disser, olha que bizarro, agora você não vai mudar. Então, a gente teve altos movimentos até isso realmente acontecer. E sempre me perturbou muito, tipo assim, ah, mas se a Valesca, antigo João, tem pendências e tem negativações, não pode mudar o nome. O que tem a ver uma coisa com a outra? Na verdade, era uma existência, um tabu impeditivo, não fazia o menor sentido. Então, falava, olha, aí vinha o aspecto da tradição, mais o risco de fraude, que a Érica bem pontuou. Então, realmente, a gente tem hoje, né, de ver as gerações novas que estão chegando, com uma facilitação muito boa, porque elas já chegam com tudo pronto, de pessoas que olham, né, para chegar até aqui, né, um pouco aquela música da banda da Idade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, não é verdade? Porque hoje você tem um direito de família, e mesmo direito de personalidade, muito mais clean, muito mais limpo, que a gente consegue valorizar essa autonomia de uma forma muito interessante. E com relação à alteração do prenome, também a gente teve uma assistida que se chamava Cacilda, e ela queria mudar para Cássia, porque desde criança, Cacilda, que era uma expressão... Escolinha do professor, né? Exato. Desde a Escolinha do professor Raimundo, até o próprio Mussum, que usava Cacildes. E se você for ao dicionário, Cacilda é uma interjeição de espanto. Então, desde criança, ela tinha essa... A gente teve que justificar isso no processo judicial, dizendo, né, que aquilo era algo que gerava um sofrimento, que ela queria ser reconhecida com Cássia. E eu falava, mas que absurdo, gente, por que o judiciário, né, aqui na capital paulista, tem duas várias vezes públicas que fazem nome, né, causas sob nomes do campeão, ou seja, são notadas. Por que o judiciário vai ter que interferir no caso de Cássia, barra Cacilda? Então, quando eu vi essa lei, eu falei, ufa, né? Estamos salvos. Estamos salvos, liberdade, porque realmente não fazia sentido. Vamos, então, agora ouvir a Bruna, inclusive com uma situação concreta bem interessante, Bruna. Isso. Essa lei 14.382, ela otimiza, né, e acelera, né, torna mais sérios os processos. Eu tenho uma situação de uma cliente que ela quis incluir o nome da mãe, né, o sobrenome, na verdade, da mãe, porque o nome, como a Érica muito bem se expressou aqui, é uma relação de afeto, eu até anotei uma relação de afeto com o valor jurídico, né, e esse afeto do nome da mãe dela era muito importante pra ela, né, como uma construção histórica e uma desconstrução de uma relação que ela teve com o pai. Então, infelizmente, ela sofreu, tanto ela quanto a mãe, sofreram abusos, né, por parte do pai, violências. Ela gostaria de, não de tirar o nome do pai, porque ela ressignificou, mas gostaria de acrescentar o sobrenome da mãe. Então, foi muito importante esse processo pra mim, com o recorte demonstrando, não tinha ainda, né, a predisposição dessa lei. Então, foi judicializado, mas a vara a qual caiu esse processo que foi distribuído foi muito sensível, empática ao ler a ação e entender o valor afetivo daquela ação, daquele pedido. Hoje, com a Lei 14.382, principalmente pras pessoas trans e com o recorte racial pras pessoas trans pretas, existe essa disposição de colocar um nome com a sua identificação em recorte religioso. Porque, por exemplo, meu nome na minha religião é muito importante pra mim e mais importante do que o meu nome de nascimento, que foi meu pai que deu, é um nome dado pela minha ancestralidade, que é o Edo Nolá. Então, hoje, a maioria das pessoas que são pretas e trans, elas também querem ser identificadas pelo Oruko, que nós chamamos de Oruko, que é o nome de iniciação. Então, esse recorte dentro da perspectiva de afeto, incluindo a religião, e não só a religião tradicional, de matriz africana, mas outras religiões também, traz a perspectiva do direito contemporâneo. Muito interessante. A gente percebe que o nome, decididamente, como a Erika trouxe, tem todo esse valor e o direito, ainda bem, está se atualizando e cabe a nós, a advocacia, também estarmos atentos aqui, enquanto integrantes dela, pra que as melhores experiências tenham lugar. Então, com isso, finalizamos a quinta questão.